Rafael Coelho cruza para Marquinhos, que domina, olha e toca por cobertura, bonito gol, 1 a 0 para o Havaí. Thiago recebe na cara do gol e empata o jogo para o Concórdia. A partida ficou paralisada por 50 minutos em função da falta de energia no estádio. Quando o jogo recomeçou, no segundo tempo, Dedimar bate a falta na área e Cigney, de cabeça, faz o segundo do Concórdia, 2 a 1. E Thiago Estevam cruza para Selmir fazer o terceiro do Concórdia, 3 a 1. Confusão na área do Concórdia, o atacante Estrada diminui para o Havaí, 3 a 2. O zagueiro do Concórdia tenta tirar a bola de dentro da área e ela sobra para o William empatar. Concórdia 3, Havaí 3. Rafael Coelho faz jogada individual. E faz um bonito gol, vira, vira do Havaí.